E o Ministério Público Estadual realizou um seminário para debater e discutir temas relacionados à investigação de corrupção e atos de improbidade administrativa. Uma das palestras realizadas foi Ministério Público em busca da efetividade da lei de improbidade administrativa. O debate abordou as estratégias de atuação do órgão do inquérito ao processo. A dificuldade maior que é percebida na prática pelos promotores é na tramitação processual, não raramente morosa. Então isso é uma preocupação muito forte também dos próprios resultados da ação de improbidade. Não é mais suficiente apenas sanções de cunho patrimonial ou de suspensão de direitos políticos, de perda da função. Mas retornar efetivamente aquilo que foi desviado para os cofres públicos. Durante o seminário, corrupção não. Os magistrados também discutiram sobre as ações do Ministério Público e da Operação Lava Jato. O Ministério Público brasileiro está mobilizado em Brasília, todas as procuradorias gerais, no sentido de que aquelas 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público Federal, elas possam ser aprovadas, amplamente discutidas e as boas propostas aprovadas. Agora, do jeito como foi feito recentemente, com uma modificação muito severa, elas perderam o sentido. Então o que era para combater a corrupção, na verdade, virou um projeto de lei que não atende mais ao que se espera de um país democrático de direito no combate à corrupção. Durante o evento, ainda houve a apresentação de um painel de experiências do órgão. O seminário aconteceu na manhã de hoje, no auditório do Ministério Público, e foi realizado pela Associação Sergipana do Ministério Público. Escolhemos esse tema, bastante atual. Sabemos que no Congresso Nacional, no Parlamento, tramitam projetos que visam, de alguma forma, minar a efetividade do trabalho de combate à corrupção. E o momento é de chamar a atenção da sociedade para se colocar ao lado das instituições, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que nós continuemos a realizar esse trabalho.